Música Na tarde do passado sábado, a piscina municipal de Acião recebeu o Ansoim, 4º Open de Natação Pura, uma prova que colocou com a presença de 174 atletas e de um vasto e adentro público. Ao início da tarde do passado sábado, teve início na piscina municipal de Acião mais um Ansoim. Este 4º Open de Natação Pura teve como atrativo especial a prova de estafetas. Estiveram presentes 8 escolas e clubes de natação de diversos locais, num total de 134 participantes. E não faltou uma numerosa bancada para apoiá-los a todos. Em diferentes estilos de natação, jovens de diferentes idades percorreram a piscina diversas vezes e deram o melhor para chegarem primeiro. Aplausos 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 No final, não faltou a entrega de prémios e o lanche convívio da praxe. A fechada de fim de semana de discutir, o campeão Gino Descortivo de Ancião atendiu um jogo ligado ao de futsal feminino universitário. Frente a FENSE, Associação Académica de Coimbra e Instituto Politécnico de Mulheria. No final, não faltou a melhor. No domingo, o Pavilhão Gino Descortivo de Ancião recebeu duas equipes de futsal feminino universitário, a Associação Académica de Coimbra e o Instituto Politécnico de Mulheria. Tratou-se de um jogo amigável, de redobrada importância para a equipa de Leiria, que garantiu já a qualificação para a fase final do campeonato universitário, prova que irá decorrer em Matozinhos entre 26 e 30 de Abril. No decorrer do jogo, a Briosa foi quem praticou o melhor futebol, criando o maior número de oportunidades de golo. Durante a primeira parte, conquistou a vida delas. E aí E aí Bravo! Vizca, 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 Vizca! Já na segunda metade marcou mais um gol, estabelecendo o resultado final da partida em 3 a 0. A segunda metade marcou mais um gol, estabelecendo o resultado final da partida em 3 a 0. A segunda metade marcou mais um gol, estabelecendo o resultado final da partida em 3 a 0. A segunda metade marcou mais um gol, estabelecendo o resultado final da partida em 3 a 0. A segunda metade marcou mais um gol, estabelecendo o resultado final da partida em 3 a 0. Depois do handball e da natação, o futsal feminino fechou em grande este fim de semana desportivo.